Olá pessoal, para quem não me conhece eu sou o Vicente, sou representante das moendas de cana robusto e estou aqui para fazer uma demonstração dessa moenda de dois rolos da robustos a diferença dela da outra é que a outra tem três rolos e essa tem dois rolos e tem diferença também no preço a diferença é que essa máquina tem duas entradas, essa entrada passa uma vez só e se caso a cana quebrar, bota desse outro lado nessa entrada para quebrar a cana você pega ela e passa aqui mais uma vez e pronto eu vou ligar, vou passar aqui para vocês verem se a cana quebrar, que no caso não quebrou, eu iria passar ela desse jeito ia pegar aqui passar mais uma vez e pronto porque desse lado é só para secar, uma vez só e pronto e é isso aí pessoal, muito obrigado e aí 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 e aí